Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kelly, vamos assistir aqui um vídeo do Radical Life E esse aqui é mais um daqueles compilados de vídeos engraçados Então antes de começar já desce aí, já clica para se inscrever porque só os inscritos mais fodas Deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo E vamos começar em 3, 2 e 1 Bora lá Eita velho, tá dormindo E o seu nome era Jesus de Nazaré Sua bênção se espalhou Bateu na outra e tem nada a ver Olha lá Tá batendo em todo mundo Vem pra caixa você também Vem Ok Pô louco Pesou uma moto com carro de caixa de cerveja O nome dela é Jeff Ney Jeff Ney Eu encontrei ela lá no Timbala 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 Tem uma batata comendo uma barata Tem uma batata comendo uma barata Não é o contrário Olha a batata comendo uma barata Não seria o contrário E o outro comendo Só nas garfadas Ele tá fazendo a coreografia da música Que beleza Fala com o Patrícia Fala com o... Que isso? Fala com o Patrícia Qual Patrícia? Que Patrícia é essa, amor? Que ela saiu no vermelho? Essa mão Que que é isso? Que é essa, amor? Que é essa? É você a roupa vermelha? ae ae que é essa? banzorra do nada o luco eu perguntei quanto era ele disse que era 150 ai eu disse dou 100 num pau ele disse não, só vende se for o burro todo olha o que o pesto velho disse com eu e eu disse que dava no pau pra eu dar de uma vez e ele veio dizer que não só vendia o burro todo não ia vender só o pau não vai gente sacanagem vai vai chacoalha esse troço vai vai olha o desafio que esse povo inventa velho olha isso mano imagina depois pra limpar esse troço e possa pra ser e possa pra ser e bom ai canta ta vendo o seixas não morreu ele ta ai ó tenta eu vou pegar e que você fez eu vou pegar ai canta que você fez eu vou pegar eu vou pegar Onde você está, maravilhoso? Ai, eu estou com saudade de você. Arrasa muito assim. Você chupa de que rales, hein? Vermelhos ou do preto? Eu só chupo do vermelho, meu amor. Porque dos pretos... Arde! Ai! Para, pai! Que isso, velho? Uuuuh! Na cara! O punho olhou para ele e a galera saiu correndo. Ô, cavalo. Tá fechado, né? Vou pular esse troço. O cavalo abriu a porteira! Eu achei que ele ia pular, velho. Ele abriu. Esse cavalo é mais inteligente que eu. Que? Uxi! O guardinha nem vê. Meu! Ele estava cagando. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele está fazendo um reboco com a merda dele. Nossa, esse lugar deve estar com um cheiro assim. Ah, que delícia. Juntos e faro. E ai. Vai jogar pra ouvir da... Ai, a onda! A onda! Olha o drone. Drone em cima da merda, ó. Vai vindo. Júnior do céu. Vai vindo. Vai aqui, rapaz. Vai. Vai. Vai perder o troço de vista. Vai. 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 Sumiu. Ó tio, abaixa. Abaixa tio. Abaixa. Cala. Já era. Perdeu o drone. Uxi. Vai, tia. O garotinho na boiazão, dando a piscina, jogando o menino longe. Que dança é essa, meu Deus? Que dança é essa, velho? Que troço feio. Imagina você dançando com a cremosa assim na festa, hein? Olha. Só no gingado. Parece que a gente tava fazendo capoeira. Que troço esquisito. Meu Deus. O cara tá bebo. Tá todo bebo. Tem que levar no carrinho de mão, velho. Que ponto que a pessoa chega, né? E aí? Qual foi a parte que você achou mais engraçada desse vídeo? Fala aí embaixo nos comentários. Eu gostei do Hal Seixas. O Hal Seixas foi a melhor parte. Eu sabia que ele não tinha morrido. Ele tá aqui entre nós ainda. Tá ali, ó. Cantando. Então é isso, galera. Se vocês quiserem mais vídeos assim. Mais compilado de vídeos engraçados. Mais vídeos do Radical Life. Deixa o like pra eu saber. E comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista aqui no canal. Também passa lá no meu segundo canal. Que eu posto outros tipos de vídeos sem ser reart. O canal tá meio parado. Mas eu vou voltar a fazer vídeo lá. Vou voltar a fazer animação. Vídeo de Fortnite. Então se inscreve lá. Primeiro link na descrição. Clica no vídeo que tá aparecendo aqui na tela. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau.